Quem mais está disposto a sacrificar ao Senhor? Quem mais está disposto a sacrificar ao Senhor? Maior é o que está conosco com eles, este é um braço de carne, mas conosco o braço do Senhor nosso mesmo. Aleluia! 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 Bendito seja Deus! Eu posso sentir a glória, eu posso sentir o meu respirar, o meu respirar é o respirar da glória, o meu andar é o andar da glória, você está sentindo a glória? Você está sentindo a glória? O inimigo me diz assim, você não pode adorar, você pode sim, você está sentindo a glória, você não pode adorar, você pode sim, você está sentindo a glória, você não pode adorar, você pode sim, você vai dar a glória, você vai dar a glória, pega essa glória, pega essa oportunidade, pega esse poder, marcha para cima, você vai, você vai chamar do chamado, usa as pergórias na tua mão, para lá tua mão, usa as pergolações, ouça as pergórias na glória, não é, não é, não é, não, não desista, não entrega os poucos, não entrega os poucos, aqui nos ocorre, aqui nos ocorre, vai, e vai, não sai para a luz, se aude, se aude, o meu socorro, o meu socorro, Vem com o Senhor, e vem com o céu! Aí, vai para aí! Casar-se-a! Vem para aí! Já vou matar a tua família! Não vem para trás do que se faz criar! Vem para trás do que me dá aí! Vem para trás do que se faz criar! Não vem para trás do que se faz criar! Você não vai morrer na pera da espiana! Você não vai morrer na pera da espiana! Amarda! Espere só mais um pouquinho! Porque eu vou jogar no tempo... O que é porque ele vira aí pra lutar, tá chegando! Está chegando! Está chegando o São Paulo! Ele é o Senhor desta nação! Ele é o Senhor! Ele é o Senhor desta nação! Ele é o Senhor desta igreja! Ele é o Senhor da nossa família! Ele é o Senhor!